Música A respeito das dificuldades que temos como mulheres de estar pintando na rua e o que significa também a luta que nós como mulheres levantamos desde o arte que fazemos com liberdade e com convicção também sentimos que a principal dificuldade não tem que ver com a polícia ou com o governo senão que tem que ver ainda pior porque tem que ver com nossos próprios companheiros como com os colegas que temos dentro da cena do grafite Música Então é sobre a mulher no grafite eu me via sempre a única nos eventos ou mesmo pintando com meus amigos nas ruas sempre existiam várias grafiteiras em vários pontos da cidade de São Paulo mas a gente quase não se encontrava por conta dos extremos também eu sempre tive na minha cabeça aquilo que os meus pais me educaram homem e mulher não importa o gênero você tem que ir atrás e você também é capaz então eu fui começar a ter noção do que era empoderamento essas coisas assim convivendo, vivendo, passando pelos perrengues atravessando as barreiras para os eventos que organizam de grafite nas cidades sempre há uma diferença muito, muito grande entre, por exemplo, os caras que estão pintando que pode ser ter 50 caras e ter 3 mulheres ou não ter nenhuma mulher então isso já está falando sobre um fenômeno que se traspassa e que é global na sociedade que tem que ver com o machismo que está bem instalado que às vezes os caras nem sequer sabem que tem um machismo tão instalado como é de verdade por exemplo, a semana passada no Chile umas colegas organizaram a primeira exposição de mulheres que estão pintando na rua no Chile chegaram mais de 150 postulações de mulheres para poder mostrar seu trabalho na exposição finalmente tivemos como acho que foram umas 40 40 mulheres que estivemos presentes na exposição e foi um dia incrível assim como estava tudo lotado chegaram pessoas de diferentes disciplinas do hip hop nacional MCs que são muito reconhecidos tipo Anati Yu, Portavoz, DJ Dassel diferentes caras que são de cena que estiveram aí só para descobrir o trabalho da mulher que muitas vezes é invisibilizado por os outros caras, por os outros homens mas esse era um espaço de visibilização de nós, para nós e desde nós então isso também sirviu para nós entre as companheiras reconhecernos, respeitá-nos e ver que estamos em um momento muito especial que a unificação está vibrando e que a força coletiva isso já está muito presente que não precisamos de um cara que venha a validar nosso trabalho nós o validamos na rua e desde nós, desde o coletivo das mulheres e isso é um logro para nós incrível mas eu acho que eu tinha um papel muito importante que é fortalecer as minas então através do meu trampo eu vi que eu precisava sair um pouco, pintar sozinha conhecer outras mulheres aí eu montei um grupo chamado Grafite Mulher Cultura de Rua no Facebook com essa intenção de encontrar essa mulherada que está aí no Brasil, no mundo e descobrir mesmo e a gente ter essa rede de comunicação porque até então quem não tem um trampo assim muito bem acabado quem está começando quem tem dificuldade, como eu falei anteriormente tinha medo de colocar e ser julgada também então essa foi a forma que eu encontrei de achar essas meninas eu acho que hoje em dia a gente está em 2016 muita coisa mudou, muita coisa melhorou eu acredito que até mesmo pela própria mulher que acho que tem que buscar o seu próprio espaço não tem que ficar esperando espaços não dão espaços mas de certa forma muitas minas não eram convidadas ou mesmo não tinham oportunidade de participar de um evento grande de até mesmo pintar com outras pessoas outros caras, outras minas e hoje eu acho que como a gente está mais unida a gente está quebrando essa questão de a mulher é inimiga compete uma com a outra porque a gente através do nosso trampo na rua outras minas vê e outras minas querem fazer então acho que é isso a sabedoria com categoria amazona, guerrilheira sou a noite, sou o dia macumbeira, parteira fiúva negra, sangria sou contida, destemida pão, vagina, sou Maria Maria, eu sou Maria rá, rá, rá sou uma caixinha de surpresa uma caixinha de problema uma caixinha de ilusão uma caixinha de certeza passa, me dá um trago fim de papo não é aqui que eu me acho desculacho porque realmente realmente os meninos dão a barrada porque eles não acreditam no nosso potencial rapaz, a dificuldade de pintar é o seguinte os machos se reúnem muito mais frequente do que as mulheres eu estou na cena de natal desde 2013 mas meu namorado que chegou em 2015 está muito mais sincronizado com a galera do que eu em relação à rua meu nome está na rua muito mais do que ele porque eu estou na rua pintando de noite de dia meu nome está em prova de concurso e a galera no imaginário em jornal porque a ideia de estar na rua é de você se apoderar e saber que a rua é sua o lugar político de falar tanto que antigamente a galera pensava que eu era um boy porque eu fazia muito rolê sabe ligado e pegava muito muito rolê mesmo de pegar a puxação a velha e a galera bem bonitinho para a galera sacar que eu sou menina aí depois a galera foi me reconhecendo enquanto mulher no meio do grafite hoje em dia eu represento o meu estado em vários outros estados daqui do Brasil já fui convidada para outras coisas também fora daqui mas assim o reconhecimento de o it enquanto mulher é só muito depois do grafite mesmo na época da puxação a galera pensava que eu era um menino isso era muito triste há pouco tempo estava no Espírito Santo e a mulherada falava a rua não é o lugar político da mulher não a rua é uma ameaça a rua tem medo as mulheres têm medo e eu falo não bota o fé que quando eu estou na rua e aparece um boy eu fico com medo mas antes do boy me abordar eu abordo o boy porque a rua é o lugar de onde eu estou criticamente eu quero ocupar o espaço eu componho a paisagem urbana com as ideias que eu quero dar eu componho o diálogo dentro do muro e as pessoas o transeúde que eu acompanho a praça a rua com a ideia que eu quero dar hoje em dia tem muito mais menina pintando do que na época que eu comecei o que me deixa muito feliz eu dou maior força para elas super incentivo mesmo porque os meninos não não colam assim muito quando colam é para tipo rolar uns assédios assim bem chato de ficar dando em cima da menina de chamar a menina para o rolê já com segunda intenção e eu fico você não merece você vai com sua parceira de rolê você procura meninas para fazer o rolê não que isso empata de fazer rolê com os boys mas tipo muito mais fácil você vai se sentir mais segura inclusive do que ficar dependendo de ir com os meninos sabendo que na volta para casa ele vai ficar lá enxergando querendo ficar com você de você ir dependendo das dificuldades de medo da questão arquétipa de estar ali de falando a gente está ali tá ligado está deixando o nosso nome do que está falando na rua tá ligado e a relação de estar na rua é dizer tipo eu enquanto mulher estou na rua e posso falar eu acho que é mais na hora da gente tratar com naturalidade isso tá ligado de tratar a mulher na rua com naturalidade não achar que a mulher na rua é uma prostituta porque muitas vezes quando eu estou na rua eu sou convidada a muitos programas de prostituição porque mulher na rua depois da meia noite é puta e não é isso não pode ser também se a gente estiver na rua para se prostituir isso aí também não é nenhuma coisa além do pecado não mas saber que além da meia noite nós ocupamos a rua também que não é lugar só de macho não que nós estamos na rua para ocupar dizer o que a gente quer pintar o muro pintar a parede ocupar a paisagem urbana e se apropriar do urbano urbano é nosso também caixinha e se acerta sabe dar um trago fim de papo não é aqui que eu me acho desculacho eu causo estrago